Viola! Porque eu sou isso, eu quero ver no bagaço Eu pego, amasso, eu pego Amasso, eu pego No meio, vai! No meio, tu morrer Eu pego, amasso, eu pego Amasso, eu pego Amasso, viola, 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 viola Viola, 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 viola A porta é você de casa, ainda não? Vamos fazer mais uma vez Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vai Olha que eu não quero compromisso Não quero me amarrar Se faz um sinal do coração Eu sou o banda voor Não quero compromisso Não quero me amarrar Se for falar de amor Eu sou o banda voor Que eu sou isso Vai lá, vamos lá, agora vai! Eu pego, amasso, eu pego Amasso, eu pego Você de casa, vem fazendo Amasso, amasso Abra a bala, abra a bala e solta o som É uma asso Eu pego, amasso, amasso Olha que eu Não vou perder uma chance De ficar com você Mas é que eu Não vou perder uma chance De ficar com você Mas é que eu não vou perder uma chance De ficar com você Vem, mamãe Vem, porque eu sou isso Eu pego, vem comigo aqui Eu pego, amasso Vem lá, vai, vai! Eu pego, amado, me Eu pego, amasso Eu pego, amasso Eu pego, amasso Eu pego, amasso Olha que eu Não quero compromisso Não quero me amarrar Se for falar de amor Eu sou banda voa Não quero compromisso Não quero me amarrar Se for falar de amor Eu sou banda voa Porque eu sou isso Eu quero ver uma chance Eu pego, amasso Eu pego, amasso Bota a surdeira Bota a surdeira Vale a quebradeira, dedona Eu pego, amasso Eu pego, amasso Eu pego, amasso Eu pego, amasso E eu pego, amasso Pego, amasso E a galera do Snap Eu amo vocês, beijão Eu pego, amasso Eu pego, amasso Eu pego, amasso Bota a surdeira Olha que eu Não vou perder uma chance De ficar com você Não, não, não Mas é que eu Não vou perder uma chance De ficar com você Eu sou isso Eu pego, amasso Eu pego, amasso Eu pego, amasso Arrepio, arrepio Arrepio Amasso, amasso Eu pego, amasso Eu pego, amasso Eu pego, amasso Todo mundo faz Todo mundo faz Eu pego, amasso Eu pego, amasso Amasso Daquele jeito Tem coisa sozinha Que Alisson Arte sabe fazer Eu pego, amasso Eu pego, amasso Eu pego, amasso